E aí galera, estamos de volta aqui de novo, novamente, mais uma vez com um vídeo da Kayle. Ainda não sei qual build que eu vou fazer pra Kayle nessa partida, é uma partida ranqueada, tá? A temporada começou agora, na minha MD10 eu ganhei 8, perdi 2, fui jogado em bronze 3. Na sessão anterior eu terminei em prata 5, eu jogava muito pouca ranqueada na sessão anterior, na temporada, desculpa. Nessa agora eu estou jogando mais ranqueadas, porque você pode chamar vários amigos pra jogar ranqueadas com você, então isso melhora bastante. Eu não gosto muito de jogar em solo kill, porque sempre tu pega um trollador, sempre tu pega um maluco que vai sacanear, que vai feedar e quitar. Cara, eu detesto kiters. Mas enfim, vocês devem ter visto ali que eu mostrei, pelo menos eu tentei mostrar ali quais os talentos eu estou vindo. Então você volta lá um pouquinho o vídeo e dá uma travada ali, dá uma pausa nos talentos que vocês vão ver. Esses talentos eu dei o nome de Kayle, AP, porque eles são mais voltados pra eu fazer uma build AP com ela do que uma build AD. Entretanto, eu normalmente faço build AD. Ontem, por exemplo, ontem não, antes de ontem, eu joguei uma partida em que eu fiz uma build híbrida. Uma build meio AD, meio AP. E ela ficou muito forte, depois eu mudei, o jogo foi muito longo, eu fui mudando. Vou abaixar um pouco aqui o volume, porque senão vocês não vão me ouvir muito bem, vai ter que ficar gritando, eu também não escuto minha voz, enfim. Bom, pra começar, o item que eu mais gosto de começar, nada mais contra uma Riven, é espada longa. Não tem outra. Eu vou pegar poção de vida, tá? É mais garantido contra a Riven. Eu posso tomar umas porradas dela e tal. Deixa eu dar uma olhada aqui, quem é meu jungle, meu jungle, eu li sim. Ih, eu sou mid, esqueci, eu sou mid, é que eu tô tão acostumado a ir top. Mas de qualquer forma, essa build aqui, espada longa e poção de vida, eu uso ela pra basicamente todos. Basicamente. Às vezes eu troco por uma adaga de velocidade, uma espadinha de velocidade, às vezes eu troco por uma... Por uma... como é que é? Como é que eu fiz aqui? Peraí. É, como é que é? Isso, adaga. Ou, às vezes, muito raramente, eu faço... Livrinho aqui, eu tomo amplificador. Tá? Muito raro. E mais raro ainda, eu boto uma botinha. Uma botinha, normalmente, quando o campeão do lado de lá tem algum ataque diário, é chato toda a vida. Como, por exemplo, um Shogav. Bom, eu vou tentar passar algumas dicas aqui durante a partida, né? Primeira coisa, qual que é? Eu vou ficar atacando os minions de trás. Porque, olha, o cara já tá tomando dano ali, ele não consegue farmar adequadamente. Tudo bem que ele consegue, porque é um Ezreal. Mas aí, os minions de trás, eu garanto o farm. Ó. Ó. Cinco. Cinco de farm. Seis de farm. E agora eu preciso evitar aquele farm. Ó. Tem que evitar aquele farm. Eu sei que eu tomei uma porrada da torre. Mas, enfim, a ideia era tentá-lo evitar farmar. É um Ezreal, né? Posso deixá-lo ficar farmando livre, leve e solto. Ó. Tô pegando aqui a lentidão, que é o Q dela. Porque isso aqui vai me ajudar bastante. A evitar que ele farme ou faça qualquer coisa. Ao máximo. Mas o cara tá farmando de qualquer jeito ali. Mesmo eu dando porrada nele. Veja, o cara tá tancando a porrada e vai. Ó, ele sumiu daqui, ó. Galera, o cara sumiu. Você já avisa, tá? Sumiu. Mesmo que seja por pouco tempo. A filha da puuuu. Quase que eu perdi a porcaria do farm, ó. Fiquei mal agora. Ó, eu tô com 375. Ainda não vou na base, não. Mas eu vou na base cedo. Provavelmente pra pegar uma adaga. Ou duas adagas, né? Ver se eu consigo pegar duas adagas. Pô, o minion conseguiu roubar meu farm, cara. Caraca, que merda. Eu quero que ele tome porrada dos meus minions. E não eu tomar porrada dos minions dele. Fora que meu mana acabou. Minha mana, né? Tem que ficar agora mais safe aqui. Vou controlar só o last hit. Tentar controlar o last hit. Só que eu tô sem mana. É uma merda pra dar. Last hit, que eu tenho que me aproximar. E aí ele é forte. É um campeão de longe, né? O Ezreal. Isso, garoto. Tô me aproveitando. Ali. Ó, vou guardar aqui. Vou fazer isso aqui. As Aquaminas. Aquaminas. Aquamina. Aquaminas. Vou gastar um pote aqui de vida. Porque senão eu tomo muita porrada. Tenho até risco de morrer pra elas. Vou charta level 5 sem mana. Então. Vou base daqui mesmo. Já tenho 900. Eu tenho duas opções. Uma delas. Aqui, ó. Vou comprar. Cetro vampírico. Ou então. 3 de velocidade de ataque. Eu vou voltar pra lane. Perdendo o mínimo de farm possível. E agora com a Kayle com velocidade de ataque com velocidade de ataque, cara. Eu não tenho problema de farm. Por isso que eu optei pela velocidade de ataque da Daga. Confiança em minha visão. Ó. Peguei level 6 antes dele. Por quê? Porque eu fiz a jungle, né, gente? Porque eu errei ali o last hit. Ó. Bom bem em cima dele. Como eu sei que ele vai correr pra debaixo da torre. Pra de trás da torre lá. Eu não... Não adianta. E eu não vou ter tempo de recarga aqui o suficiente pra atacá-lo novamente. E ainda tem o risco do jungle deles aparecer aqui. O jungle deles já já vai aparecer aqui, cara. Eu tô forçando muito, cara. Vou sair daqui. Puts. Figa não, galera. É o meu cachorro. Ele ali. O Ash. Vou cuidar da TP lá. Top. Top. Se eu puder dar TP. Porcaria. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Pra quê que o cara faz isso, malandro? Ah lá. Ah, ele deu... A porcaria da magia antes. Deu matá-lo. Bom, vou aproveitar e vou fazer de novo a Zakuamina. Ah, o Top optou por destruir a torre ali. Ao invés de descer na hora. Como a Mumu tá indo lá no bot, ó. Vou fazer logo aqui em cima os golems de pedra. Vou avisar, ó. Vou avisar, ó. Eu sei que ele foi base. O Wesley Will foi base. Avisei. Avisei. Eu vou base agora. E vou voltar andando. Cara. Ele tá se arriscando muito aí, hein. Tu tá se arriscando muito. Adianta falar, né? Vamos lá. Vamos pegar mais um Madaga. Ah, ele pediu. É óbvio que ele pediu. Tô jogando duo essa partida, tá? O Amumu. É o cara que tá jogando comigo. Isso. Vou aproveitar e vou fazer aqui os lobinhos. Ele vai fazer... Vai ver se tem o Red lá. Não tem o Red. Não vai, não vai, Sala. Não vai. Não vai, Salat, ó. Ai, caraca. Boa, Sala. Salat. Lá vou eu. Lá vou eu perder farm. Lá vou eu. O cara não morreu? Comeu a incendiar? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Só pode, né? Cara, galera, sai daí. Sai daí, galera. Sai daí, galera. Não gosta de perder... XP. Esse aqui é o problema. Eu ficar gankando demais, eu perco o XP. XP. Vamos bater na torre. Vai recuando aí. Recua, recua, recua. Recua. Caraca, nego não sabe jogar atrás de uma torre. Cara, isso é irritante. Boa. Mamu morrendo. Tinha nem ult, cara. Vou pegar mais uma adaga. Cara, eu quero velocidade de ataque. Máximo que eu puder de velocidade de ataque. Vamos comparar aqui os levels. Eu tô no level 8. Eu não posso... Tá com 58 de farm. Eu tô com 60. Então, tô um pouquinho melhor. Levando em conta que alguns desses farms meus são monstros da jungle. Isso quer dizer que eu tenho mais dinheiro do que ele. Não blitz. Tu não vai conseguir blitz. Eu não vou te acompanhar, blitz. É um as real, blitz. Pô. Tô pro lado errado. Beleza, tamo com os dois lados aqui guardados. Merda. Cara, eu detesto essa porcaria dessa ward que o Lessin joga, cara. Isso ferra com tudo. Pior que o Lessin já tá ficando forte, né? Tá 2 barra 1. Enquanto o meu jungle tá 1 barra 1 junto comigo. A Ashe até que tá boa também. Tá 4 barra 2. Pode ser deles também. Já morreu 6 vezes. Então... Estamos relativamente caminhando. Ah, lá vai meu mid. Vai lá, Sala. Ajuda aí, Sala. Ó. Ah, Sala Tiel. Não fica dando kill pro S. Tá com 3 kills, cara. Puta merda! Caraca! Caraca! Caraca, cara! Mandou benzão, hein? Agora sim eu vou aproveitar pra... Farmar muito rápido. O máximo que eu puder aqui. Pra ficar mais forte que o Ezreal. Fazer a jungle aqui também. Vamos lá. Cara, essa foi linda da Ashe. Pena que eu não consegui pegar na câmera aí pra vocês, né? Pegou só o pedacinho. Puts. Vamos lá. Estão Dragon. Estão Dragon. Estão Dragon! Estão Dragon! Vem, top! Vou fazer o Dragon. Vou garantir o Dragon pra gente. Pronto. Isso era importante. Garantir esse dragão. Baixa mesmo que eu vou dar molha, Ezreal. Pra você. Pra tu combar em mim. Eu não tenho nem... Nem usei minha ult, pô. Vem cá. Vem cá, Tchutchuca. Vem. Vem. Ele vai vim com tudo agora. Não, foge. Mete pé, mete pé, mete pé, mete pé, mete pé. Agora eu preciso correr. Não consegui. Merda. Errei. É, eu vou dar molha pra ele. Puta merda. Fechar logo isso aqui. Vamos lá. Próximo item. Próximo item. Vamos fazer. Boa, Salatiel. Mete o pé, Salatiel. Neutralizado. Sua equipe destruiu uma torre. Tudo em seu lugar. Esquece. 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 Esgruda do top, mas tá levando tudo. Vamos ver se dá tempo de eu levar essa daqui. Olha lá, Atrox. Tá vendo? Alguém quita. Alguém cai. Alguém cai. Esculpida em luz divina. Chegar essa aqui é em sala. Boa. Bom tempo. Todos entenderam. O Ezreal tá um level acima de mim. Puta merda. Puta merda. Ah, Ash ainda conseguiu, hein? Cara, e o Blitz caindo toda hora tá difícil, né? Blitz morreu ali porque caiu. Faltam 300. Boa, Atrox. Boa. Sim. Tô focado, top. Prosperidade através da tecnologia. O invocador saindo junto. Eu trago uma visão de outro tipo. A ideia aqui é fazer Hunan pra farmar muito rápido, destruir tudo que puder, o mais rápido possível. Ótimo. Vamos lá. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, Raven. Ah, Raven. Boa, galera. Eita Vocês viram isso? Ela conseguiu jogar ele para trás durante o voo Boa Sala, tu errou feio hein Vai morrer para ela em Sala Conseguiu matar? Não sei nem como, mas matou Vai morrer para ele Bom, beleza Pelo menos foi para o Surp, deu a kill para o Surp Tá tudo certo Bom Como eu falei para vocês, eu quero velocidade de ataque no momento Eu quero tudo que eu possa de velocidade de ataque Então Vamos lá Aí essa do Lee se embugou hein Era para ter pego na Ashe Isso foi um bug hein Confiança em mim Não sei porque que não pegou Vamos lá Vamos lá, vamos fazer Dragon Vamos que o jogo é nosso Iiii, já era Já era, vou tentar chegar para ajudar o Salatial Tem que ter comprado uma bota Nice Vamos deixá-los mais fracos possíveis Perfeição para a E-P-Vida Perfeição para a E-P-Vida Ok Ok Tem que ter uma Penny com uma Riven Isso de encarar as linhas Isso de encarar as linhas Acabou tudo meu Merda Ah Na hora que chegou Eu não consegui nem atacá-la Vai kaitando aí o ADC Vai kaitando Isso 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 garoto Bom Vamos lá Focando aqui em velocidade de ataque hein galera Já era Agora já era, não tinha jeito Ela ia morrer Tem um ult então Tem um ult então Isso Merda Merda Entra a ult A ult não entrou Ai ai Hum Vai dar um quadra É um quadra não oficial É um quadra não oficial Ao invés de eu correr atrás de kill Eu simplesmente Ajudá-los A ficar mais forte Tanto a Ashe Quanto O Atrox Olha o Lessing tomando porrada de Minion ali Ele morreu por causa dos Minions Bom, não dava tempo de eu chegar ali pra ajudá-la Ele foi ali Ele foi eliminado Ele foi eliminado em luz de vida Flitz vai devagar aí porra O que é isso? Vai Solatial, mata ele, pô! Pronto! Tô nem com redução de recarga, gente. Já era pra ter feito redução de recarga, mas tudo bem. A partida tá bem tranquila. Beleza. Já era. Agora GG é nosso. Vou inclusive deixar ali, vou focar aqui o Nexus, que é o mais importante. Beleza. Tranquilex. Tranquilex. Isso aí, galera. Isso aí. Bom, essa foi uma partida que eu joguei um pouquinho mal. Morri seis vezes, matei três, dei dez assistências. Foi razoável, não foi muito bom, não. Sebrei o galho nessa partida. Mas em contrapartida, o Top e a Ashe carregaram bonito aí. Então, vamos lá. Perfeito. Obrigado.